Uma mulher de 25 anos e duas crianças de 4 e 12 anos ficaram feridas após um brinquedo despencar em um parque de diversões no litoral de São Paulo no último domingo. Eles estavam sentados em cadeiras que subiam em uma espécie de torre, mas devido a algum problema, o equipamento não freou e bateu com força no chão. Dois feridos, a criança de 12 anos e a mulher de 25, foram levados para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, onde foi realizada tomografia. Eles foram avaliados e liberados pelos médicos. Os dois tiveram fraturas na vértebra da coluna e utilizarão colete. A outra criança de 4 anos foi encaminhada para avaliação cirúrgica pediátrica após apresentar dores no abdômen e na região sacral. Legenda Adriana Zanotto